É bem provável que você já se perguntou, qual foi o primeiro vídeo ou o primeiro canal aqui do YouTube? Bem, eu sou uma pessoa super curiosa, eu sempre me pergunto essas coisas. E se você foi curioso ou curioso também, já se perguntou, fez a sua pesquisa e encontrou que o primeiro vídeo foi o Me at the Zoo, certo? Mais ou menos, essa história tem algumas controvérsias que a gente vai estar conversando agora. O primeiro vídeo do YouTube. Fala galera, meu nome é Rafael Russano, sejam muito bem-vindos. Eu ando gostando muito de trazer esses vídeos conversando e falando alguma história. E queria pedir por favor que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, se você também curte esse tipo de conteúdo. Não que eu vá parar de fazer os tutoriais, eu gosto muito de produzir eles, apesar que não trazem tanto resultado assim. Mas se você me acompanha desde o início, já sabe que eu estou há um ano e meio, quase dois anos, praticamente arriscando, praticando, tentando. Então, vamos nessa para o nosso vídeo. Como eu falei no começo, o primeiro vídeo, o primeiro vídeo até então, né, foi o Me at the Zoo. Onde ele foi postado por um dos criadores do YouTube e ele tá no zoológico e fala praticamente que gosta de elefantes. E eles são legais, apenas isso. Ele foi postado no dia 23 de abril de 2005 e o site YouTube, ele foi criado no dia 14 de fevereiro do mesmo ano. Então, até então, tudo certo. Nada mais justo do que o primeiro vídeo tenha sido de um dos seus criadores. Porém, recentemente, uma galera aí do Reddit, tinha que ser eles, né, foram fazer uma pesquisa, acredito que de forma meio hack, lá no site Wayback Machine. Onde você consegue ver praticamente uma linha do tempo, né, de qualquer site na internet. Consegue ver o seu início, postagens anteriores, etc. E descobriram aí uma série de vídeos postados no dia 25 de fevereiro de 2005. Ou seja, dois meses antes do vídeo Me at the Zoo. Esses vídeos foram postados em uma outra conta, chamada Conteste. Era uma série de cinco vídeos e, supostamente, foram postados para fazer testes na plataforma. Eles não possuíam nenhum tipo de informação, conteúdo, ninguém explicando ou falando nada. Era somente algumas telas em glitch, com linhas coloridas e um som bem chato, tipo aquele de televisão, quando fora de sintonia. Além disso, esses vídeos foram também deletados de duas a três semanas depois que eles foram postados. E isso daí já comprova, né, que eles realmente serviram apenas para testar a plataforma. Claro, eles precisavam de alguma forma, né, de comprovar que tava tudo funcionando. E tudo isso porque naquela época, o YouTube que tava na sua fase Alpha, Beta, Gamma, era um site privado apenas para os seus criadores. Além também de ser completamente diferente do que a gente conhece dele hoje. Nessa sequência aí de cinco vídeos para testes, seria então o Conteste 1 e o Conteste 2, para testar o upload, a qualidade do vídeo, a resolução. E também o player do YouTube, se ele ia conseguir dar play, pause e aumentar, abaixar o volume. O Conteste 3 e 4 seria para testar o som e as cores. E o Conteste 5, que era um vídeo somando tudo isso e testando por completo. Uma forma da gente comprovar que tudo isso daí aconteceu, porque como eu falei, se você for lá no site Wayback Machine, você não vai encontrar essas informações dos vídeos testes. Eu acredito que a galera do Reddit fez realmente de forma meio que hackeada. Mas, recentemente, o próprio G8 postou um vídeo aí no seu canal falando sobre uma palestra. Uma palestra do YouTube de 50 minutos. E durante esse vídeo, eles falam que o YouTube foi criado no dia 14 de fevereiro. Ou seja, fica muito mais próximo então dos vídeos testes do que do vídeo do Mia Dezu. A menos que o site tenha ficado dois meses, né, sem ninguém ter postado absolutamente nada desde a sua criação. O que seria talvez bastante óbvio e também provável, né, porque era um site completamente novo e ninguém tinha noção da proporção que se tornaria o YouTube. Só que, sendo essa história verdade ou não, a galera do YouTube, ou então no caso o próprio J8, parece que não curte muito assumir essa história. Porque, durante uma palestra, ele tava falando lá e uma pessoa foi perguntar se eles não tinham postado nada antes, nenhum tipo de vídeo teste. E ele falou que não, o primeiro vídeo foi realmente o Mia Dezu. Então, se um dos criadores do YouTube tá falando isso, quem sou eu, quem somos nós, né, pra tentar refutar. Mas, olha só que engraçado, o YouTube foi criado então no dia 14 de fevereiro de 2005, isso daí é um fato. Porém, pesquisando aqui na plataforma, a gente consegue encontrar esse outro perfil que foi criado no dia 16 de setembro de 2004. Mas, nesse caso aqui eu já acho que é um bug mesmo, porque pesquisando sobre essa instituição, ela foi criada em 2010. Então, o YouTube criou em 2005, ela tá desde 2004, porém ela originou em 2010, aí já não tem como mesmo, né. Então, bem, concluindo tudo isso, não tem como a gente realmente provar que os vídeos teste foram os primeiros vídeos ou não aqui do YouTube. Apesar que, na minha opinião, eles com certeza foram, a galera do YouTube só não quer assumir, porque eles realmente foram apenas testes. Mas, de todo jeito, comente a sua opinião, ou então comente por cima da opinião de outra pessoa também, porque quem sabe a gente falando bastante sobre isso aqui dentro da plataforma, o YouTube algum dia não assuma isso publicamente, que a gente tava realmente correto ou apenas passando vergonha. Galera, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo, eu vou ficando por aqui de novo, e a gente se encontra em super breve. Galera, muito obrigado.